Bom, vamos começar hoje com a dica do dia, com uma grande preocupação. Tijolo, solo, cimento ou tijolo de areia ou pó de pedra com filito? Meus amigos, a coisa é muito simples de entender. Há 48 anos eu fabrico a máquina e sempre utilizei a palavra solo misturado com cimento. No máximo que entrava, era um cal para corrigir o pH, a acidez e a eletricidade do solo. Só que nos últimos meses, nos últimos anos, nós temos tido sérios problemas com relação ao meio ambiente pela legalidade do extrativismo da matéria-prima chamada solo. O que todo mundo conhece como terra, alguns falam até barro, mas não é isso não. Ela tem que ter uma quantidade muito alta de areia, por volta de 70% de areia e apenas 30% de a liga principal, que é a argila, para que você possa prensar, pegar com a mão e empilhar. Muito bem, quando o solo não tem a liga certa, nós fazemos a correção. Ou acrescenta areia se for carente, ou acrescenta argila se for carente. Mas, de qualquer maneira, é muito importante você entender que é necessário você ter uma licença ambiental para extrair essa matéria-prima. Em alguns casos, dispensa licença quando você tem um projeto feito de topografia pela prefeitura já previamente aprovada, que você vai ter que tirar mesmo essa matéria-prima e descartar muitas vezes em outro local. Se o solo for apropriado, você vai fabricar o tijolo. Mas, como a maioria dos locais não estavam conseguindo legalidade para montar uma boa fábrica de tijolo e o tijolo modular, do sistema construtivo modular, virou uma realidade no planeta e não no Brasil, nós pesquisamos, pesquisamos e descobrimos um pulo do gato para solucionar o problema de não ter um solo bom ou de não ter legalidade. Qual que é? Recorremos a uma pedreira, aquela que brita a pedra para fazer o pedrisco, o pó de pedra, o bloco que é feito de concreto e usa dessa matéria-prima e hoje já é abundante na natureza, tá? Nós temos aí em todas as capitais, em todos os estados, nós temos diversas prefeituras que já tem pedreiras local. E nós descobrimos que esse material, chamado pó de pedra, pode ser feito tijolo, só que, na verdade, ele não tem a liga suficiente. O que nós fizemos? Nós pesquisamos e descobrimos um novo mineral que, moído, ele tem até uma cor meio acinzentada, misturado com o pó de pedra, você tem essa belezura, que é um tijolo, inclusive, olha, muito mais resistente do que o feito com argila, chamado tijolo ecológico, feito de pó de pedra com filitor. Ao mesmo tempo, nós continuamos a pesquisando e descobrimos que, com uma areia de média para fina, também misturado com o filito, dá para se fazer o tijolo. Então, veja bem, qual que é melhor? Primeiro é que aqui eu gasto sete sacos de cimento por milheiro, porque o traço é sete para um. Aqui, eu coloco muito mais material para a mesma quantia de cimento, então rende mais. E eu passo a gastar, ao invés de sete sacos, entre cinco, cinco sacos e meio. Então, o tijolo feito de pó de pedra ou de areia com filito, sai, inclusive, muito mais forte e até mais barato do que o tijolo feito com solo. Determinadas regiões do Brasil, areia tem um custo muito baixo. O pó de pedra nem se fala. Na região, vamos falar do Ceará aqui no Brasil, o metro cúbico de pó de pedra sequer custa R$ 40,00. Então, se eu uso aqui para fazer 40 saquinhos de filito, que custa em torno aí, vamos falar de R$ 5,00, nós estamos falando em R$ 200,00. Aí, nós compramos um pó de pedra que eu uso apenas um metro. Vamos falar que ele custasse R$ 50,00, vai para R$ 250,00. Com mais R$ 100,00, R$ 150,00 de mão de obra, o mineiro desse tijolo sequer chega a R$ 500,00, por volta de R$ 400,00. E o de solo cimento? O custo não é muito diferente, porque a terra também, apesar de ser de graça, muitas vezes, no seu terreno, você tem que pagar para extrair. E quando você paga para extrair, aquilo gera um custo que não é nada inferior a R$ 100,00. Só que no volume de cimento, você acaba gastando muito mais cimento. Então, há um equilíbrio de custo entre os dois materiais, porque a mão de obra na hora de fabricar é a mesma. Muito bem. Aqui nós temos um tijolo na cor cerâmica, e aqui nós temos um tijolo numa cor pastel mais clara, que é uma cor acinzentada, clara. Hoje, a maioria dos decoradores prefere este e não este. Por quê? Tijolo vermelho é tradição, é vermelho. Mas tijolo cinza, claro, quando você for aplicar aquela película protetora da parede, você pode pigmentar fazendo ele na cor cinza, vermelho, azul, verde, amarelo, ou seja, a cor que você quiser. Nesse caso, fica mais difícil tingir, porque temos uma cor muito forte. Pensa, qual que é melhor para você? A sua necessidade é que vai determinar, porém, a máquina sempre será a mesma. Beleza? Conta comigo, Francisco Aguilar. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti